Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM É já no próximo dia 1 de dezembro que se vai realizar o concerto solidário do décimo aniversário do GAMP Grupo de Amigos do Museu de Portimão Será pelas 17 horas no Auditório do Museu Connosco temos a Gisela Lima que faz parte do grupo de amigos do Museu de Portimão o GAMP, segundo sei, é tesoureira não é presidente Não, não, já foi vice-presidente Presidente é o doutor Cartucho Exatamente Gisela, neste décimo aniversário este concerto solidário qual é o objetivo que tem? O objetivo são vários Um é comemorar os 10 anos da formação do Grupo Amigos do Museu de Portimão Outra é os 50 anos do 25 de Abril E outra é também apoiar uma instituição portimanense Este ano, no caso, é o Projeto Rio que está assediado na Aldeia Nova da Boa Vista e dá apoio aos sem-abrigo Portanto, distribui refeições confeccionam e distribuem refeições pela rua E cada vez é mais necessário que haja instituições dessas porque infelizmente nós vemos cada vez há mais pessoas nessa situação Exatamente, infelizmente Infelizmente E vocês foram sensíveis a isso? Todos os anos somos apoiantes de uma instituição O que quer dizer que as pessoas que vão ao concerto é gratuito mas em troca levam bens alimentares ou de higiene para depois darmos a essa instituição Então fazemos aqui um apelo para todos aqueles que queiram ir ver o espetáculo do décimo aniversário que levem um bem Pode ser bolachas, conservas Grão, feijão Azeite, óleo Para confeccionar as refeições as pessoas precisam destes elementos E quem são os artistas que vão animar a esta tarde? Portanto, o concerto é sobre canções de abril canções de intervenção Luís Galrito vai interpretá-las com o António Hilário Tem uma voz muito parecida ao Zeca Afonso Semelhante ao Zeca Afonso Tal e qual o Zeca Afonso a cantar É verdade Portanto, ele vai interpretar canções de Zeca Afonso Sérgio Godin A Diana Corrêa de Oliveira Fausto Zé Mário Branco Por aí Portanto, é essa geração de De cantautores, de intervenção De intervenção E de compositores Porque eles interpretavam Exatamente Este ano, para o Gampo, foi um ano repleto Um ano em cheio de atividades Gisela Foi Foi porque foram os 50 anos do 25 de Abril Exato Fizemos, com este concerto Vai ser a segunda intervenção Que fizemos para comemorar os 50 anos do 25 de Abril Uma foi Eu estava em Portimão No 25 de Abril Exatamente, exatamente Com militares, com professores Com outras individualidades Que viveram esse 25 de Abril Em Portimão E houve um testemunho de muita gente Exato Houve um testemunho de muita gente E foi muito gratificante E agora vamos ter as canções de Abril Mas também tivemos um teatro Que honrou uma pessoa portimonense Que muito fez para o 25 de Abril Que foi Margarida Tengarrinha Exato Trouxemos o teatro Memórias de uma falsificadora Baseado no livro dela Que foi um teatro fabuloso Foi uma merecida homenagem É verdade Muito merecida Era a nossa vice-presidente E portanto Merece essa homenagem Depois tivemos As comemorações dos 100 anos da cidade Como foi a elevação da cidade Foi feita por Manuel Teixeira Gomes O nosso grande ilustre portimonense Que eu saiba Foi a única instituição Que fez uma exposição Dedicada inteiramente a Teixeira Gomes No ano do céu centenário E a corrida fotográfica também fez Jesus E a corrida fotográfica organizada pelo Museu de Portimão Exato Também teve como temática Frados ilustrativos das obras literárias Exato As escavações do rio Também foi uma exposição muito engraçada Sim Teve a ver com Foi organizado pelo Museu de Portimão E claro Nós estamos sempre a apoiar Claro Até em Não só em divulgação Mas também em apoio Às vezes monetário Monetário Exato Compramos o televisor Que lá esteve a passar os filmes E agora também Na próxima exposição Que é de Curumim Lapa Também lá temos o nosso apoio Curumim Lapa vai ser quando? O Curumim Lapa Foi um sonho do Cegameiro Que vai ser inaugurado No dia 7 de dezembro Portanto é dentro também do centenário da cidade Eu queria aqui referir que os bilhetes Para o concerto de canções de abril Podem ser levantados Já começaram a ser levantados hoje Dia 26, 27 e 28 Para sócios do GAMP Exato 29 e 30 Para a população em geral Temos feito assim sempre todos os anos Prioridade aos sócios E depois à população em geral Em troca de bens alimentares Para apoiar Exato E é uma forma das pessoas serem solidárias Para quem precisa Especialmente nesta época Natalícia Que nós convivemos muito Com as nossas famílias Felizmente E que a maior parte das pessoas Tem uma mesa farta E há quem não tenha E nós temos que estar sempre sensíveis A todas estas situações sociais Exatamente Não sei se queres referir mais a alguma coisa A alguma novidade para 2025 Oh pá, temos o nosso sonho De ir comemorar De ir homenagear o Teixeira Gomes A Argélia Ah, sim, sim, sim Que tem sido uma A Bejaia, não é? Sim, a Bejaia E depois aproveitamos Para conhecer também um pouco Da Argélia O que não é fácil Não é fácil De organizar esta via Tem sido difícil Mas estamos tentando Estamos tentando Para o ano Temos outros projetos Mas ainda não foi À Assembleia Geral Ainda está no segredo dos Deuses Ainda vai ser aprovado No dia 10 de Dezembro Temos a nossa Assembleia Geral Também vamos ter Um jantar Do nosso aniversário Que também fazemos todos os anos Mas pronto Isso já é outro assunto Votos que continuem Com essa pedalada toda Essa dinâmica É bom para a cidade É bom para os portimonenses Para os nossos visitantes Bem-ajam Pelo vosso trabalho E até a uma próxima Obrigada Que o concerto seja um sucesso Espero que Consiga encher essa aula E parabéns Parabéns a vocês Ah, falta dizer uma coisa É no auditório Do Museu de Bordimão Sim, no auditório Do Museu Ok Obrigado, até à próxima Até à próxima Dois dedos de conversa Todos os dias Dois dedos de conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Dois dedos de conversa Dois dedos de conversa Obrigado.